Espelho, espelho meu, existe uma bicha mais bonita do que eu? Ha 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 ha, não, porque eu sou maravilhosa Oi gente, tudo bem com vocês? A Elisa hoje me deixou aqui com uma tarefa, gente, é, pois é Gosto de artesanato, né? Também olhando ali no espelho, hum, gostosinha Ha ha, ela me deixou ali com umas tarefinhas Me entregar umas bolinhas nos lacinhos ali E colocar os lacinhos nos trabalhos dela Agora eu vou mostrar pra vocês, o Peter tá ali em casa Vou mostrar pra vocês como que a Elisa é caprichosa Vou mostrar pra vocês agora os trabalhos da Elisa, gente E hoje, é claro, hoje tá mais especial, mais maravilhoso Porque foi eu que ajudei É, segura essa Aqui tá a mesa de trabalho dela, gente, ó Ó esses lacinhos, gente, coisa mais linda Agora eu vou mostrar pra vocês Estão preparadas? Já vai curtir nesse vídeo, inscrever no canal Se você não for inscrita ou inscrito Olha só, gente Olha que coisa mais linda, gente Elisa é doceira Olha o trabalho dela, gente Até o tema da festa é super-heróis, olha Olha o tanto que ela trabalha bem, gente Elisa doces aqui em Frutal, Minas Gerais E ela tem uma derretedeira de chocolate, gente Até hoje Que ela não conseguiu vender, tá? Se você quiser comprar, gente Olha Que lindo, né? Aí ela deixou aqui pra entregar os lacinhos E pra eu colocar os lacinhos e as bolinhas, gente E eu tava aqui fazendo o que ela me pediu, né? Que eu sou vizinho dela Que lindo, né, gente? E você pensa que acabou? Não, queridinha Tem mães Vamos deixar aqui com cuidado, né? Pra não estragar Olha só, gente Agora esse aqui é enorme Esse aqui é maçã do amor, gente Olha, gente Que coisa mais linda Olha 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 Elisa, se você assistiu o vídeo, ficou certo? Acho que você vai assistir esse vídeo Vem pra mim se ficou certo Se eu colei certo, tá? Olha, gente Que coisa mais linda, né? Hum Eu aprendi a comer com os olhos Então, gente Eu já tô satisfeito É só de eu ficar olhando, gente Que lindo, né? E agora Deixa eu só cobrir aqui, gente Morro de medo de estragar Ui Peraí Vamos só cobrir aqui, né, gente O tempo ali tá meio fechadinho De chuva também, gente Elisa, fiz certo? Fala aí pra mim E esse aqui É o que ela tava com dificuldade, gente Ontem Pra fazer Olha, gente Que gracinha Então, cheiro de chocolate aqui, gente Olha que gracinha, gente Elisa, essa daqui, ó Fá dos Doces E o marido dela É o maridão Ricael Olha aqui Aqui esse bonequinho Que é do casamento deles, gente Olha Aqui o filho deles O Guilherme Não O filho deles é com outro O Guilherme Esse aqui é o Bruno Esse aqui deve ser o Bruno, né? Ou o Guilherme Não sei E eles são muito parecidos Então é isso Vocês viram Tanto que Elisa trabalha Eu fico chocado Porque pra mexer com essas coisas Assim, gente Vocês tem que ter o dom, viu? Porque senão não dá Não vai pra frente Era só isso Vim mostrar os trabalhos da Elisa, gente Pra vocês conhecerem Os trabalhos da Elisa, tá? Beijo Tchau Hum Vou terminar o vídeo Mostrando esse passarinho Que passarinho bonitinho Olha, gente Comprou lá na Conquest Viu? Aquela loja que eu já mostrei Viu? 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 Obrigado.